Confira agora notícias do dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais um notícias do dia com, obviamente, mudanças em razão do coronavírus. Acho que no final os programas continuam, mas o local é diferente, é claro, algumas adaptações estão sendo feitas, o formato mudou um pouco, mas o que importa é que a gente traga informação para você em tempo real, agora no seu final de tarde. Isso que é mais importante, e as informações, é claro, são a questão mais importante nesse momento, informações concretas, reais e não, efetivamente, as pessoas se basearem nas fake news. Você pode acompanhar tanto no nosso Facebook, como também no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Basta se inscrever lá, youtube.com.br, BocNewsTV, ou no nosso Facebook, facebook.com.br, Jornal BocNews. Você acompanha a gente e acompanha e sabe o que está acontecendo com as informações em tempo, aqui com destaque, aqui no Notícias do Dia, com a qualidade sempre do BocNews e da Enfoque Comunicação. Vamos às manchetes desta terça-feira. Após atritos, governadores e presidentes se reúnem nesta quarta-feira para tratar de ações sobre o coronavírus. Mais tipos de boletins de ocorrência passam a ser feitos pela internet em São Paulo. Santos retoma a campanha de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira. E também confira onde você pode assistir as missas que estão sendo transmitidas pelas igrejas católicas da Baixada Santista. Esse e outros destaques você acompanha agora no Notícias do Dia. Governadores das regiões Sul e Sudeste, o presidente Jair Bolsonaro tem encontro marcado nesta quarta-feira de manhã para discutir ações conjuntas no combate ao coronavírus. Será a primeira reunião do gênero entre os governantes. Confira a coletiva com o governador João Doria sobre esse tema. Quero também informar que amanhã, às 9 horas da manhã, os governadores dos estados do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo estarão em reunião virtual com o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros, das 9 às 10 horas da manhã, de amanhã, quarta-feira. Este é o melhor caminho para o Brasil, é nós estarmos unidos, dialogando e construindo soluções positivas para salvar vidas, proteger pessoas e proteger também a nossa economia. Há 15 meses que os governadores não têm nenhuma reunião, nem virtual, nem presencial com o presidente da República. Mas, deixando de lado qualquer outro destempero de ordem política, eu quero cumprimentar a decisão do governo federal de promover o encontro com os governadores. Ontem já aconteceu com os governadores do Norte e do Nordeste do Brasil, hoje está acontecendo com os governadores do Sul e do Centro-Oeste e amanhã com os governadores do Sudeste. Quanto mais entendimento tivermos no país, melhor para a nação e melhor para a sua população. O governador também anunciou uma série de medidas que vão entrar em vigor a partir desta quarta-feira. Confira na coletiva. Deliberamos junto ao sistema prisional, comandado pelo coronel Nivaldo Restivo, que está aqui ao meu lado, que a partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras, que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, o sistema prisional vai produzir, a partir de amanhã, um total de 320 mil novas máscaras de proteção contra o coronavírus. Segundo aspecto, a delegacia eletrônica, sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25, registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. São as seguintes as medidas para você, e espero que não tenha que fazê-lo, mas se tiver, poderá fazê-lo à distância com o sistema, e eu vou anunciar o site daqui a pouco, para ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Eles, todas essas categorias, poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. O mesmo se aplica do ponto de vista da ação virtual na proteção às mulheres através das delegacias da mulher. A delegacia eletrônica pode ser acessada a partir de amanhã, de computadores, smartphones ou tablets, através do endereço eletrônico que comunico agora. www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br Terceiro anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do Hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março, segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva. A segunda etapa, no dia 15 de abril, isso vai melhorar a assistência à população do Estado de São Paulo, que vive no litoral norte do Estado. Investimento nesse hospital tem o valor de R$ 188 milhões. Quarto anúncio, o governo de São Paulo solicitou às concessionárias de energia elétrica a isenção no Estado de São Paulo, evidentemente, a isenção no pagamento de contas de luz para os consumidores mais pobres e a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano. E com a interrupção das missas presenciais, conforme decreto estadual, várias igrejas da Baixada Santista estão transmitindo as missas pelo Facebook. Quer saber onde encontrar? É simples. Acesse bocnews.com e você tem a lista de onde você pode acompanhar as missas das principais igrejas que estão transmitindo, obviamente, pelas redes sociais. Assim, as pessoas podem acompanhar a Palavra de Deus justamente também pela internet. Então, acesse bocnews.com e acompanhe quais os endereços que as missas e as igrejas estão fazendo aqui na Baixada Santista. Acesse. E vamos lá, mais uma informação também. Apesar do início da quarentena pedida pelo governo do Estado, muita gente saiu às ruas de Santos nesta terça-feira de sol e tempo agradável. Na divisa entre Santos e São Vicente, o fluxo de ciclistas era constante pela ciclovia Beira Mar, assim como na avenida Presidente Wilson, com carros provenientes tanto de Santos como de Praia Grande. Já quem se dirigia ao Guarujá e seguia em direção às balsas, teve que passar por fiscalização. Só poderia atravessar quem justificasse alguma atividade no município. Confira as imagens aí. Você está acompanhando também as imagens. Como é que foi a manhã desta terça-feira aqui em Santos, né? Agora, mudando de assunto, assunto também importante, assunto da vacinação. Após uma grande procura nesta segunda-feira, filas quilométricas, especialmente nos três dive-thrues que estavam instalados na cidade, provocando até um problema no trânsito da cidade, apesar do volume menor de carros, haverá mudanças com a nova leva de vacinas que estarão disponíveis aqui em Santos. Depois, serão 15 mil vacinas contra a gripe, nada a ver com o coronavírus, tá, gente? Contra a gripe em Santos. A vacinação, principalmente aos idosos, então será retomada nesta quarta-feira, dia 25. Serão aplicadas em policlínicas em dois novos pontos de drive-thrues. A ação será em 31 policlínicas, das 7h30 às 4h da tarde, e agora em dois drive-thrues, das 9h até as 4h da tarde. Os drive-thrues estarão montados no estacionamento do Mendes Convention Center, que fica ali na Francisco Glicério 206, lá no Campo Grande, e em frente à policlínica do Rádio Clube, que fica na Avenida Hugo Maia 153, na zona noroeste. Em Guarujá também recebeu um novo lote com 15 mil vacinas, que estarão disponíveis nos postos de saúde a partir das 10h da manhã desta quarta-feira. Confira os locais de vacinação, tanto em Santos como também em Guarujá, em bocnews.com. Você confere e você tem informações nesse sentido. Enfim, mudando de assunto, vamos falar de tempo. O tempo bom em toda a região nesta quarta-feira, dia 25, com termómetros variando entre 21 e 31 graus, com pouca nebulosidade, segundo dados do CPTEC. Informações, ou seja, um tempo bom nesta quarta-feira, dia 25 de março. E a gente volta amanhã com mais informações no Notícias do Dia, é claro, uma forma adequada, com algumas ainda adaptações, mas o mais importante é trazer informações úteis para você no seu final de tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E a gente volta amanhã.